E aí pessoal do canal, passando aqui nesse vídeo para mostrar para vocês o resultado das sementes que a gente plantou da Estreliça. Na data, algum tempo atrás, no tempo decorrido que está aí na descrição desse vídeo, a gente plantou as sementinhas da Estreliça. Nós plantamos 9 sementes, plantamos uma ali, aqui, 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 aqui e aqui. Vejam só, dessas 9 sementes, 3 nasceram, essa, essa e essa aqui. Por que demorei tanto para gravar esse vídeo mostrando o resultado? Pelo seguinte, pois que a semente germina e ela desenvolve um pouco, existe a possibilidade de acontecer a podridão, né? Como aconteceu com esta aqui, ó. E existe a possibilidade de acontecer com essa. Agora essa aqui não, essa aqui já está pega. Então assim, como eu falei, é muito demorado. Tem que ter bastante paciência para conseguir plantar e esperar essa planta desenvolver, né? A taxa de germinação não é alta, né? Imagina se a gente tivesse plantado duas sementes ou uma semente. Então assim, quando for fazer, né? Faça com o máximo de sementes que você conseguir. Dá certo? Dá. Tá aqui o resultado para vocês verem. Demora? Demora. Existe o risco, né, de passado algum tempo você perder a muda por podridão? Existe o risco de você perder a muda por podridão, né? Então assim, só passando mesmo para mostrar o resultado, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, dá um sinal de joinha para a gente. Se não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. E um forte abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no Diário Verde Canal. E um sinal de joinha para se inscrever no canal.